Estamos aqui pessoal num novo leilão que abriu aqui em Caruaru Vocês pedirem pra mim vir gravar, então vou mostrar pra vocês aqui Um pouco das novidades né Lembrando que a compra certa, a Agrestina, que é o leilão de Agrestina Até agora não abriu, certo? Então a gente vai começar a gravar pra vocês aqui nesse leilão de Caruaru né Que no caso não é leilão, é preço fixo Então tem diversos modelos de motocicleta Então peço a vocês aí que deixa abaixo aí pra gente tá gravando Certo? E vamos gravar pra vocês aí As sucatas né, que são todas sucatas Então vamos pra ouvir aí E o nosso parceiro de onça ali Bora sim, bora aí gravar pra vocês aí Vocês estavam pedindo sobre o leilão, sobre o leilão Então tava permanecendo fechado pessoal lá Então abriu esse outro aqui né, em Caruaru E hoje a gente vai gravar pra vocês aí Pra começar pessoal, essa aqui ó Essa 150 Vou ver aqui o ano pra vocês Ela não tem identificação Ó O valor de R$2,300 Sucata Ó Tem um canto pessoal que dá pra aproveitar, dá pra você pintar Tá colocando aí na sua motocicleta Olha a suspensão dela, tá em perfeito estado Bem novinha A roda dianteira também, ó Os copos, para-lama tá bom Pneu Tem um escapamento Tem um motor Ó, carburador Tem as carinais que dá pra reutilizar na sua Motocicleta Lembrando né, sucata Ó Frontal dela aqui Mandar um abraço pro nosso seguidor aí Bene Reis Um homem aí que faz os quadriciclos E os triciclos Então é isso aí ó Sucatinha, dá pra aproveitar Roda, escape, balanças Amorcedor Tá tudo Em perfeito Estado Tem também essa outra aqui ó Mil e novecentos reais Cento e cinquenta e dois mil Dá pra ser dois mil e oito né Que é as que mais Vocês pedem ó Para-lama Tem a roda Tem uns copos Tem escape Tem um motor Tem um banco Os amortecedores aí que dá pra ser Reaproveitados Ó Tem um bagageiro Então é isso aí galera Agora pesquisando aqui Marchando pra vocês os valores Peço a todos que inscrevam-se no canal Compartilha pra um amigo Aperta o sin de notificações aí Olha Mil e oitocentos reais Mais uma cento e cinquenta Ó Dá pra você aproveitar Balança, escape, roda, cubo Ó Motorzinho Dá pra Você aí tá Utilizando né Às vezes você tem um motocicleta Que sofreu um acidente Dá pra você vir aqui Comprar e reutilizar As peças né Ó Vamos tá Filmando né Só As Cento e cinquenta Tem essa outra Cento e cinquenta aqui Ó Dois e duzentos Isso tá bem inteirinho Ves? O pneuzinho tá novo Escapamento Ó Ó O tanquezinho dela Tá em perfeito estado O tanquezinho dela Para lama Roda Vendo galera Bem boinha Essa daqui Essa é da cento e cinquenta Pneu tá novo Tem as rodas que estão Tem a roda que dá pra Reutilizar né O tanque O anelzinho também Ó Um pouquinho queimado Devido ao tempo É normal Tá vendo? O tanquezinho eu acho que deve estar emplastificado Ó Bagageiro Tem alça Tem uns pisca Tem um banco Tem um motor aí Tem um Flugzeug Tem um trem Tem um Tro장 Tem um Eh Tome Tem um Uh Tome